Olá pessoal, hoje vamos dar um passeiozinho aí, vamos ver umas casinhas bonitas, então vamos estar assim a passar e vamos filmar no lado de fora, só pra vocês verem as casinhas, como é que são, as casinhas, vamos ver as casas como é que são, no lado de fora, espero que vocês gostem, curte aí, subscreva, subscreva, tô sério, subscreva. E aí pessoal, hoje eu vou vos mostrar como é que se abastece aqui nos Estados Unidos, eu já mostrei alguns dos meus vídeos no Instagram, vou vos mostrar hoje aqui no Facebook como se abastece aqui nos Estados Unidos, primeiro, né, claro, vai meter o cartão, eu sei que em Angola, eu tô a comparar isso com Angola, se você tá fora de Angola, provavelmente no país onde você tá também abastece assim, isso é só pra mostrar nas pessoas que vivem em Angola, como é que se abastece aqui nos Estados Unidos, pega o teu cartão, põe na máquina, lá em Angola nós estamos habituados a alguém abastecer por nós, aqui em Texas é diferente, em Texas, em alguns estados, alguém abastece por ti, põe o pino, queres filmar o meu pino por quê? Dá pra processar, tá ligado agora pra remover o chip, dá pra perguntar se eu quero o recibo, eu ponho o não, porque eu não preciso do recibo, remove nozzle, 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 é isso aqui, põe no carro, e aqui vou selecionar o tipo de combustível que eu quero, seleciono, acho que já tá selecionado e começou, e começo a abastecer, só pra tá aqui, simples assim, quando eu terminar, é se pegar, voltar aqui, e vai embora, é isso aí, casas, são casas essas, você vem aqui, vê suas casas, e sonha, 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 não faz feitiço, esses aqui é que são casas, já que são, essa daí até tem lago, essa casa aqui tem um lago lá atrás, oh meu Deus, só tamo aqui mesmo, as potas, some houses, viu não, só viemos ver mesmo, casas, só pra sonha, olha essa casa, meu, é escondido, olha essa casa, diz aí, qual casa é que você tá gostando mais, aliás, qual casa que você gostou mais de ver até agora, aliás, também como é que a pessoa vai dizer, mano, essa aqui tem uma casa, uma casa em casa atrás, depois da casa grande, eu gosto mais, essa aqui eu tô a filmar agora, são já casas básicas de USM, essas aí, aí é, vai lá atrás, você fala, fica na casa, isso aí já é o básico, é o básico, cheio, o clima tá, como falam em cabina, tio Zé, mano tio Zé, gostei desse cubico, eu às vezes fico a imaginar, pessoas estão dentro, dessas casas, estão a fazer o que, nesse exato momento, o que que eles estão a fazer, se estão a assistir, estão a assistir o que, o que que eles comem, como é que eles andam, o que que eles comem, pá, já já, olha, olhão pra isso, meu, brincareiras, pá, essa casa, deve ser pelo menos, um milhão, né, Deus, é à toa, já, você tá mais que um milhão, não, acho que é um milhão, nada, você tá mais que um milhão, é bem, mas, vou comprar esse mamão, não é só que a casa é grave, tem que tal grave, eu cheguei, já não tem, não é só que a casa é grave, não é só que a casa é grave, o cara vem até quintado, não é só que a casa é grave, é quintado, é quintado, aí pessoal, gostaram, você tá uma gostar disso, a gente pode fazer isso mais vezes, né, vir, ir em várias ruas, onde tem casas assim bonitas, e filmar, só pra sonhar, não é tipo, que não estamos a vigiar a casa das pessoas, não, a gente gosta de fazer isso só mesmo pra sonhar, sonhar, ver casas bonitas e sonhar, meu, hum, e trocar, espera, tem caminho quase, pelo menos é uma casa assim, porque são antigas, e essas casas que vocês estão a ver agora, são antigas, mas olha só as casas deles antigas, e olha só as casas, e olha só as casas, tipo uma, e olha só aqui, gostei disso aqui, é só pra o pessoal aí ver as casas americanas, conhecer, pra ver como é que é uma casa americana, e o resto, as ruas, também aproveitam ver já as ruas americanas, como é que são, e ela tá numa, tem cara mesmo de minha casa, não, minha é mais bonita, minha será mais bonita, olha essa aqui, não outlet, ao entrar, ao entrar aqui, a rua não tem saída, fizemos o U-turn, como é que se fala U-turn? Meia volta, aquele é um raptor, se vocês gostariam, que eu fizesse um vídeo, mais longo, assim, né, a mostrar, as casas dos Estados Unidos, no lado de fora, idêntico a esse, que acabamos de fazer, só comentarem, se comentarem, a dizer que gostaram, vamos tirar um dia, né, vamos tirar um dia, para ir gravar mais casas bonitas, e, porque tem muita coisa, que eu não gravo, porque eu não sei, se o pessoal vai gostar ou não, então, se o pessoal não gostar, é tipo, perder tempo, ir gravar algo, que ninguém vai gostar, e, então, gravei um bocadinho disso, vocês dizem, se gostaram ou não, se gostaram, a gente vai fazer, mas se não gostaram, não terá mais, obrigado, subscreva, estou aqui, velho, subscreva,